Olá, meus webespectadores, começando mais uma gameplay aqui do canal E hoje vamos jogar a festa das pinhatas Então vamos lá Hoje já começamos aqui no apuro já, hein Já estamos no apuro, deixa eu ver, nossa, cara do céu, o que é isso? Você tá doido? Tá todo vapor aqui já, hein Olha só Vamos ver aqui Opa Estamos aqui com A ervilha tripla bustada, então, bustada Vamos ver se vai ajudar um pouco isso aqui Eu gostei dessa noz aqui, né Explode depois que os umbis comem ela Oxe, velho, gostei disso aqui, hein Ah, vamos pra lá, vamos E não, seus inergúmenos Olha o apuro aí, gente É, foi um pouquinho meio no apuro ali, mas a gente conseguiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos pro segundo round Sempre deixa jogar uma mais aqui Se a gente assistir um anúncio A gente tinha um anúncio aqui E Acabou que A gente ganhou aqui, ó A direita é jogar mais uma E aí Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora a gente tem que esperar. E é isso aí, galera. Esse foi então mais um videozinho aqui. Até o próximo.